Vamos falar agora do aniversário da cidade de Monsenhor Gil. A cidade de Monsenhor Gil está completando 54 anos. A data é muito especial. Isso gerou uma semana inteira de movimentação, de muita alegria, muita festa e solenidade no município. O hasteamento das bandeiras do Brasil, do Piauí e de Monsenhor Gil, na sede da Prefeitura, deu início às festividades dos 54 anos de aniversário do município. Solenidade que serviu também de inauguração da reforma do prédio da entidade e contou com a apresentação de um coral de alunos da rede pública. Em seguida, uma missa na Igreja Matriz deu continuidade à programação, que contou ainda com corte do bolo de aniversário, homenagens a atletas locais e apresentações culturais. A gente fica feliz. Eu tenho dito que hoje Monsenhor Gil é um município privilegiado por conta de as coisas que estão acontecendo, e a gente fica muito feliz de dar o bem-estar para o nosso município. A esperança tem que ser perseguida, tem que ser analisada a fim de que o município cresça, se desenvolva, porque é um povo maravilhoso, é uma população engajada, acredita nas pessoas, acredito no crescimento, acredito que Monsenhor Gil pode mudar a cara. No quesito de construção e entrega de obras, três quilômetros de asfalto em ruas e avenidas de Monsenhor Gil foram realizados em parceria pela Prefeitura e Governo do Piauí. E de acordo com o prefeito da cidade, outros três quilômetros do serviço já estão assegurados para ter início. Obras de calçamento também estão sendo executadas, tanto na zona urbana quanto na área rural do município. Para nós está bom demais, porque tem calçamento aqui, até ali a chegada aqui embaixo, para mim está bom demais. Outro momento das festividades do aniversário de Monsenhor Gil foi o da visita às obras deste ginásio poliesportivo, que está sendo construído em um dos bairros mais populosos do município. No centro da cidade, outro ginásio poliesportivo está prestes a ser entregue pela Prefeitura, incentivando a prática de esporte entre a população. E a entrega da primeira etapa de uma obra de uma praça em um dos bairros da cidade foi outro momento das festividades de aniversário. Uma ação bastante bem-vinda pelos moradores. Graças a Deus tem essa prefeitura aqui para o pessoal se comunicar, conversar, brincar. Até as crianças agora têm um lazer. Um sistema de monitoramento de câmeras é outro serviço agora ofertado à população de Monsenhor Gil, que também já tem garantidos recursos para a duplicação de uma ponte sobre um riacho no centro da cidade. E ainda falando de novos serviços, a comunidade ganhou uma academia popular. Vai contar com uma nova quadra de esporte que já está sendo erguida e irá receber um campo de futebol na área rural. Sem mencionar a construção de novas estradas vicinais e a recuperação de 205 quilômetros desse serviço em toda a área rural. E também vem recebendo 5 quilômetros de abastecimento de água. Um sonho antigo dos moradores. Um sonho realizado para nós todos, que a gente não tinha nem esperança mais de chegar para nós. Na parte cultural da programação de aniversário dos 54 anos de Monsenhor Gil, a população ganhou de presente a apresentação de um concerto da Orquestra Sinfônica de Teresina, um evento que emocionou o público. É um momento de muita felicidade, de alegria. Estamos extremamente emocionados com a apresentação da orquestra e de tudo que acontece nesse momento no município. E ainda na parte cultural, a comunidade e visitantes tiveram três grandes shows musicais promovidos pela Prefeitura do município. Uma parte da programação de aniversário que empolgou o público jovem que prestigiou a festa. Toda noite minha cama, não consigo te esquecer E se for de mim, eu sonho com você E aí Legenda por Sônia Ruberti